Isso que nós precisamos, deputado, seja o interlocutor nosso, da nossa categoria, junto ao governador Beto Richa. Hoje, dia do professor, queremos, comprometa essa mensagem que nós queremos, diante da nossa categoria, que possamos levar para todos esse compromisso do deputado, de que seja o interlocutor junto ao governo do estado. Boa tarde, deputado. Aqui são professores e funcionários das escolas da região sul de Curitiba, que estamos hoje, no dia do professor, me fazer esse protesto, esse pedido junto ao senhor, que é o líder do governo, para que, junto com outros deputados, vou chamar os deputados do Camburão, que, no ano passado, massacraram a categoria, no dia 29 de abril, e que, este ano, nós estamos aqui pedindo para que o senhor, junto com esses deputados, tirem a mensagem 43 da LDO, aonde tira a nossa data base, aonde corta as nossas progressões e promoções. Nós sabemos que, no ano passado, no dia 29 de abril, o governo meteu a mão na nossa previdência, então nós sabemos que ele tem dinheiro para nos pagar. E o nosso pedido é, pague o que nos deve, porque nós estamos na luta. Eu estou na luta! Eu estou na luta! Eu estou na luta! Então, agora nós vamos ouvir o Romanelli, e depois nós vamos fazer a inscrição para o pessoal aqui, e gritar algumas palavras de hoje, tá bom? Obrigado, professor. Bem, boa tarde a todos e todas, são sempre muito bem-vindos. A minha casa está aberta, para quem quiser ficar à vontade, enfim, estamos aqui na frente, mas... Você está à vontade, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu entendo que essa manifestação, e respeito o posicionamento, não só da APP, como de todos que aqui vieram, para poder dizer exatamente aquilo que pensam. Por outro lado, nós sabemos, né? O governo enviou essa mensagem no dia 30 de setembro, que faz com que haja, o que o governo quer, é prioritariamente pagar as promoções e progressões, e depois pagar a data base. Essa é a proposta que o governo fez, não. Estou só dizendo que essa foi a proposta que o governo fez, foi a mensagem que está na Assembleia, né? Eu, na terça-feira, até em contato permanente com a professora Marley, com o deputado Lemos, eu consegui na Casa Civil aquele ofício que suspendeu a...